O grande prêmio de Goiânia, luzes vermelhas acesas, elas vão se apagando e a partir de agora você em todo o Brasil ligado, aqui no Sport TV, acompanhando as emoções das Tocar Brasil. Largou muito bem o Cacá, ele já toma a ponta, Rubinho tenta manter a segunda posição, Cacá faz uma linha mais aberta, Daniel Serra mergulha para tentar ser terceiro. Alain Codair vem junto, o Marquinhos largou e está por dentro ali o Marcos. Se melhorar ali, se dá melhor ali na posição, já tem gente ali que foi na terra, já levantou poeira, o Gabriel Casagrande. Gabriel escapou, bateu, vai deslizando pela grama ali o Gabriel Casagrande e já vai fim de provar para ele, porque está com a roda traseira direita quebrada ali o Gabriel Casagrande em função do choque. Vamos ver se vai ter alguma bandeira amarela. Suspensão foi para o Vinagre. É, ele bateu ali. O Ricardo Maurício e o Alain Codair. Olha, o que aconteceu foi um toque dos companheiros de equipe, viu? O Gabriel Casagrande, ele acabou sendo tocado. Ali que quebrou a suspensão, pegou aquele mureta, aquela mureta com pneus. Foi o Júlio Campos que tocou no Gabriel Casagrande. Olha só, o Julinho vinha ali, o carro 4. Ele acabou dando um toque no Gabriel. E o Gabriel foi para cima das placas publicitárias, enfim, acabou tocando ali num ponto da pista. Ponto perigoso, inclusive, da pista. Duro isso, hein? E vamos ver a ultrapassagem do Ricardinho em cima do Alain Codair. Foi na reta. E foi no posto pés. Foi no botão de ultrapassagem. O vacilante. E agora o Marcos Gomes vai. Vai usar o botão de ultrapassagem. Vai por fora, Marcos Gomes. Rubinho tenta defender. Não dá, não. Marquinhos é o segundo colocado ao campeão 2015. Assume a segunda posição, Marcos Gomes. Já vimos esse filme, hein? Ele estava economizando o botão. Mais seis da tarde no Sport TV. Olha o Rubinho, olha o Daniel. Vim por dentro no capricho. A balabra do Daniel Serra. Para assumir a segunda posição. Contorna bonito o filho do tricampeão. E não apenas os dois da direita. A gente está revendo a manobra do Rubinho. E o Ricardinho também que tentou mergulhar. Mas aí já não tinha espaço. Acabou ficando a posição que estava ali, olha. Mini parabólica na fibra ótica. Ligado, conectado com a Stock Car 2016. Agora o Ricardinho Maurício vai por dentro. O Rubinho de forma até cavalheiresca. Abriu o caminho ali para o Ricardinho. Curva. O Marquinhos saiu bem, hein? O Marquinhos sai bem. E agora vai para a ultrapassagem. Vem para a manobra. Vem para tomar a primeira posição. Marcos Gomes é o líder agora. Usando o botão de ultrapassagem. Economizou, economizou. Agora ele apertou o botão. Foi embora, Reginaldo Lemos. Exatamente. O Cacá entendeu o que aconteceu com o Cacá. Escapou sozinho. Escapou sozinho, Cacá. Pelo que se vê, o pneu está no chão. É isso que eu ia falar. Os pneus, será que os pneus... Devem entrar pela primeira vez. Olha o Cacá rodando lá na frente, olha. Eu não sei se houve um furo de pneu. Provavelmente um furo de pneu, porque não é... O pneu do Daniel Serra e 34 do Cacá Bueno. Olha só. O pneu saiu. Marcos Gomes vai contornando a curva zero. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Ele entra pela reta, vai trocando marchas. Vem Marcos Gomes. Vem para receber a bandeirada. Marcos Gomes. Marquinhos no capricho, no capricho para vencer a prova 1 de Goiânia. Marcos Gomes. Marcos Gomes. É isso aí. Parabéns, filhos. E eu muito. Décimo primeiro, porque, como disse o Lito, os dez da frente teriam que parar mesmo e parar logo. Marcos Gomes. Champanhe confortável. Olha todo mundo, menos você. Olha todo mundo. Sobe o giro dos motores e a partir de agora tá valendo. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV. Tem gente indo pela grama fazendo um rally cross. Um aperto da lado. O que que tá acontecendo ali? Ricardinho, Maurício, Max Lúcio. Os dois ali pela grama. Assume a ponta Júlio Campos. Gimenez é o segundo. Valdeiro Brito briga ali pela terceira posição com o Felipe Guimarães. Foi pra fora ali o Denis Navarro. Bateu na placa de isopor. Vitor. Na corrida um. Então é natural até que o Max deixasse ele ir pra frente. Olha o Ricardo Maurício pra cima do Felipe Guimarães. Que drible. Ele, exatamente. Ele pisou no frente. 12. Se conseguir a vitória vai pra 27. Ricardinho fazendo outra passagem em cima do Max. E olha só como é que ele dá um drible lindo, né? Você viu que já tava freando o Felipe Guimarães. Já tava com um stupper. O Ricardinho tirou, fez uma manobra bonita. O Julinho já foi pro boxe. Júlio Campos pro boxe. A ponta com o Galídeo. Olha só como é que fez a manobra de ultrapassagem ali o Thiago. Desculpa. E olha a freada do Júlio Campos, hein? Júlio freou e freou o Max. Então apaga. É isso. Não apaga. Tá tudo igual. E olha o Felipe Fraga ultrapassado. Pra mostrar. Mas vale o espírito, né? Espírito de piloto acima de tudo. Chega tranquilo. Faz ali a tomada. Troca as marchas e vem pela reta. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem Galídeo Osmã. Surge na imagem bonita. Vem Galídeo. Vem no capricho. Vem no capricho. Galídeo Osmã. No capricho. Olha, Sérgio. Mais do que isso. O Rosinei Campos, o Meinha, que é o preparador. Os três primeiros lugares do pódio. O estouro da champanhe em Reginaldo Leme. E o espelho da Stockard, Sérgio. Você mesmo se referiu ao fato de ter. E o espelho da Stockard, Sérgio. 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 Amém. 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 Amém.